Hoje eu trouxe o processo criativo de um convite de aniversário com a temática feijoada. Oi, designers e criativos, tudo bem? No processo criativo de hoje, nós vamos aprender a fazer um convite de aniversário com a temática de feijoada, porém, você pode adaptar esse convite e as dicas que eu vou passar aqui neste vídeo para outras temáticas e outros tipos de convite. O convite que eu vou desenvolver é digital. Eu precisava desenvolver esse convite para um cliente e pensei, por que não gravar e trazer aqui para vocês, já que trata-se de um design completamente diferente das coisas que eu já trouxe aqui no canal. Então, bora lá para o processo criativo que eu vou contar detalhes de como eu desenvolvi esse projeto. A primeira coisa que eu fiz foi escolher num banco de imagens, foi o Dobstock, uma imagem da feijoada para que pudesse simbolizar ainda mais o que ia ter no aniversário, já que o horário era às 11 e já ficava subentendido para a pessoa que fosse convidada que ela iria comer feijoada, que ela iria ter um almoço, comida e afins. Então, eu peguei essa imagem do banco de imagens e recortei cada elemento. Como vocês podem ver ali na minha prancheta, tem uma imagem de referência, que foi a referência que o cliente me enviou. Mas vocês vão ver que eu transformei ela de um modo muito legal e divertido. Então, eu peguei essa imagem, recortei todos os elementos e posicionei de uma forma diferente no meu criativo. Essa é uma forma muito inteligente com a qual vocês podem adaptar imagens de banco e deixar elas personalizadas, não pegar a imagem e simplesmente usar pronta. Então, eu peguei, coloquei, posicionei ali as imagens que eu queria, as travessas que eu queria de comida, fiz um sombreado e no fundo eu peguei uma imagem de uma toalha de mesa e coloquei ali. Então, transformei essa minha imagem de acordo com o meu criativo. Depois eu fui lá diagramar a informação principal, que o título seria Feijoada do Gabriel, que era o aniversário do Gabriel. Então, eu fui lá buscar uma fonte, eu queria uma fonte diferente, um pouquinho rústica, um pouquinho mais despojada, mais divertida, mais solta, alegre, porque era realmente um aniversário de dia que tem esse momento de descontração. Então, eu fui lá, trouxe essa fonte que eu achei bem legal, ela é meio furadinha, meio diferente e eu achei que casou muito bem com a relação da feijoada. Como vocês podem ver, eu estou desenvolvendo o meu design no preto e branco. Eu sempre gosto de fazer o meu design no preto e branco e escolher as cores depois para não ter bloqueio criativo, e ali eu fui continuando a diagramação do título. Eu confesso que nesse momento eu não sabia muito bem como posicionar, se eu encaixava um pouco mais de lado, um pouco mais vertical, horizontal, porque esse J junto com o G não estava encaixando muito bem. Então, vocês podem ver que eu faço alguns testes, mas definitivamente achei que não encaixou muito bem, esse DO ficou voando um pouco, então depois vocês vão ver que eu vou mudar tudo. Eu trouxe também um elemento de um balão de fala, bem solto mesmo, com um formato bem diferente, porque eu queria colocar a informação, traga sua bebida, que era uma informação bem relevante dentro do convite. E eu precisava que essa informação, ela realmente chamasse atenção, ela ficasse destacada. Então, por isso que eu trouxe esse papel, esse balão de fala, e coloquei próximo ali da imagem da feijoada. Eu também coloquei um círculo com o ícone das bebidas, do drink. Foi uma ideia minha que eu tive, não vi nenhuma referência, talvez já exista, mas eu tive essa ideia no momento que eu fui desenvolver. E coloquei ali embaixo também, confirmar presença até dia 2 de janeiro, que também era uma informação bem relevante para ficar ali no convite. Depois eu precisava diagramar a informação do local do evento. E eu precisava colocar minha casa e também o endereço do evento. Claro que aqui eu coloquei um endereço fictício, mas vocês vão ver que eu tive muita dificuldade de diagramar essa parte. Eu colocava ali no meu criativo, mas parecia que não estava muito legal o alinhamento, o posicionamento, porque uma parte estava posicionada de uma forma, outra parte de outra, e essa informação parecia que ela estava voando no meu criativo, como vocês podem ver ali. Acabou ficando meio esquisito esse posicionamento, e acabava que não dava muita relevância, muita importância, e ficava uma hierarquia visual que não estava legal. Porque a hierarquia visual, para a gente fazer uma boa hierarquia, a gente precisa agrupar as informações que são relevantes. Então eu decidi deixar ali e fui para a parte da frase. Ele queria que eu usasse a frase chegando à idade ali de bem com a vida. No caso seria 27 anos, mas eu coloquei 0 anos para vocês verem que dá para adaptar para diferentes tipos de aniversários, aniversariantes. Depois eu trouxe esses elementos como se fosse um rabisco para trazer um pouquinho mais de descontração também para esse criativo, e dar um destaque legal para essa frase, já que é uma frase um pouco mais descontraída, já que tem a brincadeira do bacon aí. Então eu coloquei esses criativos dessa forma. Aí eu tive a ideia de colocar junto com o Confirme em sua presença, o local da festa, porque seriam duas informações necessárias para estarem agrupadas, porque elas são importantes, mas elas são uma leitura secundária ali no criativo. Precisava primeiro chamar a atenção para o título, a frase divertida, que no caso traz a informação que é um aniversário, e também o dia e o horário da festa. Então eu fiz dessa forma, eu trouxe esse elemento da corda como se fosse uma plaquinha, algo nesse sentido, eu achei que ficou legal esse elemento da corda, e eu vou trazer como repetição em outro momento do meu criativo. Depois eu fui diagramar a data, então eu coloquei sábado, 6 de janeiro, tentei trazer uma repetição desse elemento, achei que carregou demais o meu criativo, então eu decidi tirar e deixar sem. Eu fui posicionando ali para ficar tudo centralizado, tudo certinho, vocês podem ver que eu puxo várias minhas guias durante o desenvolvimento, e eu trabalhei nesse criativo com duas fontes, eu trabalhei com essa fonte um pouco mais escrita à mão, para que ficasse algo realmente mais manual e mais próximo, já que era um convite para amigos. Trouxe o elemento novamente da corda ali para trazer um destaque, e para conectar essa parte da data do aniversário, e ali nas 11 horas eu decidi fazer essa caixa embaixo, que faz uma repetição com a caixa ali na informação do endereço e da confirmação da presença, e também faz uma conexão com o feijoada do Gabriel ali no título, que tem essa caixa escura também. E aí é claro que vocês vão ver que eu vou mexendo nos elementos, vou posicionando, aumentando e diminuindo de tamanho, mas eu já fiquei bem contente com essa diagramação e com esse encaixe de elementos, acredito que ficou muito bom dessa forma, e aí eu fui posicionando, fui escolhendo as cores nesse momento. Eu queria colocar uma madeira no fundo, mas que ficasse uma textura bem leve, que não ficasse uma textura muito pesada, então eu decidi colocar dessa forma, achei que ficou muito bem posicionado, e também fui escolhendo as outras cores. As cores que eu escolhi para o meu criativo foram cores que já estavam na própria imagem, para que não dissuasse muito, não ficasse muito estranho. Então essa é uma dica muito legal, escolha as cores do seu criativo com base na imagem também que você está utilizando, caso seja uma imagem com as cores condizentes com o que você quer comunicar. E esse foi o resultado do meu criativo, eu achei que eu tinha mudado o título, mas na verdade eu fiquei com esse posicionamento mesmo, para aproveitar melhor o espaço, então ficou o feijoada do Gabriel. Eu coloquei ali embaixo, chegando aos 0 anos de bem com a vida, que tem a brincadeira do de bem com, com bacon, já que tem bacon na feijoada, então é uma frase muito legal, que dá para conectar com o que vai ter na feijoada, com o que vai ter no aniversário. Trouxe logo em sequência, a informação da data, o horário, também tem informação para trazer a bebida bem destacada, e a informação do endereço, e para confirmar a presença logo abaixo. Esses foram os elementos escolhidos, trouxe algumas conexões com relação a feijoada, um pouco mais descontraído. Se fosse um evento para mais convidados, um evento aberto, talvez teria que mudar alguns elementos, fazer algumas coisas diferentes, mas eu decidi montar dessa forma, para ficar algo mais próximo também, e mais pessoal. E aí, designer, me conta se você já fez um convite desse, se você gosta de fazer convite de aniversário, se é algo que você trabalha com, ou se você vai começar a trabalhar a partir de hoje, se você aproveitou alguma dica deste vídeo, não esquece de deixar o teu like aqui, que ele é muito importante para mim. Para esse canal continuar crescendo, e aparecendo para mais e mais pessoas, eu vou ficando por aqui, agora eu vou deixar na tela dois vídeos, para você aprender design gráfico. Um beijo, e até a próxima. Tchau, 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 tchau.